Adriano do Jardim Caixada tem uma fita que precisa de insulina e fita para pedir glicose e ele quando vai pedir lá no lance, lá não tem. Fita, deixa eu ligar o seu microfone, vamos lá. Fita para pedir glicose e insulina. Adriano, procura ainda hoje a organização de secretários, o senhor Augusto Cruz, e essa questão vai ser resolvida, pode procurar no meu nome. Maria Helena, aqui da Prato Sigueira, está agradecendo a ajuda que você tem dado a ela. Maria Helena, que era cadeirante, né? É, obrigado, Maria Helena. Uma vez me apelou outro dia e me procurou lá na secretaria e graças a Deus nós seguimos da produção a questão que ela demandava. Muito bem, deixa eu ver se temos outras colocações aqui de lei. Gigi Vicente, desejo sucesso ao Virling Equipe, pois compreendemos todas as dificuldades. Gostaria de saber se teremos um fisioterapeuta com formação oncológica para o atendimento das mulheres mastectomizadas após a cirurgia. Gostaria de saber disso do DDPR. Gigi, com toda certeza, nós temos hoje o doutor Marcão. Ontem, inclusive, eu visitei alguns setores desse setor, né? E é um trabalho extraordinário que está sendo feito no DDPR, então, procura lá na secretaria. Eu vou marcar uma reunião nossa com o DDPR e com certeza vamos resolver essa questão para atender essas pessoas. A gente, beijo grande, vamos falar com vocês de... Rosane Carvalho aqui pelo Face conosco. Dinei, bom dia. Gostaria de saber se haverão os exames de endoscopia e laqueadura, pois minha mãe está precisando urgentemente fazer a laqueadura. Rosane, do Parque Adorado, 3. Essa é uma questão da laqueadura. Tem que haver uma avaliação médica, mas você pode procurar a doutora Rosalice, do Hospital da Mulher, no meu nome, dizer que eu pedi para que você procure, no meu nome da sua mãe, com toda certeza, a doutora Rosalice, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que ama aquele hospital, como é o meu filho, que ela vai te atender muito bem, querido. Maurício Rafael, aqui na pergunta não, mas eu quero estar bonito para eu mandar um beijo para a mãe dele, a dona Elisete Rafael, moradora aqui do Jacaré, tá beleza? Obrigado aí, vocês que estão nos acompanhando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Valéria Gonçalves, há uma levada, resposta do direito sobre o exame que fiz. Exame de quem, Valéria? Ela dizia que fiz, por favor, se você puder deixar o fecho, a gente vai sair lá na linha e depois a gente vai pedir. Valéria, da mesma forma que ele, procura o seu Augusto, lá no lugar dele, com o secretário, que com certeza vai esclarecer e te ajudar a resolver. Gilton de Luna, perguntas, está perguntando sobre o pão de saúde, em Campos Novos, que está fechado de lei? Então, Gilton, ainda essa semana, nós vamos recomeçar a obra do pão de saúde, que foi desativado por intervenção da defesa civil. Nós vamos resolver essa questão, Gilton, amigo Gilton, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nos próximos dias, nós vamos estar inaugurando, reinaugurando o pão de saúde de Campos Novos, junto da Fazenda Campos Novos, que levará o nome das pessoas mais tradicionais dessa região, Gilton, que é o seu Armando. Armando, Armando, ali naquela região, na entrada do Araçá, quando vinha do Araçá indo a pé ou no longo de um cavalo, eu conheci o seu Armando e já escolhemos, com a população, vamos dar o nome do novo pão de saúde de Campos Novos, o nome do seu Armando, que é uma das maiores famílias, uma das pessoas mais queridas que já vivem nessa região de Campos Novos. Um abraço grande, Gilton. Teve aí, o Rosimelio da Vila do Sol, não consigo médico no Ibascaf, estou tendo que gastar dinheiro com médico particular, o Ibascaf está sob a sua responsabilidade? Não, 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 o Ibascaf é uma autarquia independente, um funcionário, mas você pode procurar, Rosimelio, procura, pode procurar no meu nome, a Reusa, que é a presidente do Ibascaf, e ela vai esclarecer e te atender com toda a certeza, uma pessoa que praticamente mora dentro do Ibascaf, vai lá e ela vai te atender bem. Muito bem. Cadê, cadê? Catalina Mendelis, gostaria de saber se vai haver contrato com a administração na saúde. Estou... Não, no momento não. No momento nós estamos até em uma fase de arrumação da casa, de enxugamento, de moralização, nesse momento não, mas de qualquer maneira, você tiver um currículo, leva para o gabinete, e assim que tenha alguma oportunidade, dá-se a preferência a você. Beleza? Bom, Dirnei, deixa eu aproveitar, tem mais algumas perguntas aqui, mas pessoal, eu tenho que entregar o programa em dois minutos aqui para a rádio, mas a gente vai continuar a televisão. O que você quer falar para... Por que eu estou sem imagem aqui? Eu quero... O que houve? A televisão saiu do ar? Não, não, está tudo ok? O que está acontecendo aí? A PSI também. Ah, tá, então tá. Dirnei, o que você quer falar para a gente? A saúde é o sensível, é o calcanhar de qualquer administração. O que você quer falar para o cidadão que oferece agora, secretário? Quero falar para o cidadão que oferece, para o cidadão que oferece, sobretudo que orem por mim. Na verdade, eu preciso das orações de vocês... está fazendo um papo, né? Bora por mim. Eu preciso da hora de três orações, eu preciso da compreensão das pessoas. Nós estamos e vamos resolver o problema da saúde. É um desafio grande, os problemas são grandes, mas nós vamos resolver. Porque, acima de tudo, nós temos vontade de fazer e vamos fazer. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu quero e eu preciso da ajuda de vocês, inclusive em relação aos problemas. Inclusive em relação aos problemas, sobretudo em relação aos problemas. As pessoas que tiverem qualquer denúncia, qualquer reclamação de mau atendimento, procurem o secretário. Eu estou muito assoberbado, eu tenho muitos problemas, mas procurem o Augusto, o aerogaminete, passem o seu problema e nós vamos buscar a solução. Na verdade, Amorim, agradecer a você a oportunidade de estar falando com você, de estar falando com os seus ouvintes e dizer que a qualquer momento que você entender se puder me convocar de novo no programa, não se constrange, me convoque, me diga, porque para mim é muito bom. Eu gosto de falar às pessoas. Eu não sou um secretário de gabinete, eu gosto de estar nas ruas, de visitar as unidades, de fazer com que as pessoas sintam que tem alguém à frente da saúde, embora não sendo médico, tem vontade de fazer. Não precisa ser médico para amar as vidas. Não precisa ser médico para entender sobre o bem. Não precisa ser médico para saber que as pessoas sofrem. eu vi lá no azar e aos 20 anos de idade eu não havia visitado um médico, em mais de 20 anos, ainda na idade adulta. Então é esse homem que sofreu na pele, na carne, que sabe perfeitamente que o que o pobre sofre em uma fila, o que o pobre sofre quando não consegue fazer uma cirurgia, o que o pobre sofre quando não consegue resolver um problema de um exame, foi esse cara que o prefeito me escolheu. E eu tenho que dizer que não foi o prefeito. Eu digo a ele. Quando ele se lembrou do meu nome, não tem ele. Foi Deus que me colocou no meu nome no coração dele. E se foi Deus que me escolheu, eu não tenho dúvida que ele vai me dar sabedoria para eu dar conta desse recado, para eu levar a ter com essa missão. Então, olhem comigo. Bom...